Olá amigos do canal História Pra Quem Tem Olha onde eu estou hoje, gente Será que dá pra vocês verem a placa? Eita, gente! Todo esse lugar maravilhoso aqui Pra mostrar pra vocês hoje Na feira de Caruaru, gente Vamos dar um passeio por aqui Vamos ver muito artesanato Os bonequinhos de barro de Vitaú Vamos dar um passeio, gente Bem-vindos à feira de Caruaru Cheguei aqui, vou cantar As coisas do meu sertão As coisas do meu nome E a bem-vindo os maiores Jovem chachá, o fó O nosso contagão As nossas festas de unidas O nosso sonso Quarto, dez, foco, os foguinhos Joré de campeão Joré com o meu fantasma Joré com o meu ser Gente, aqui A gente não sabe nem pra Pra que lado andar A feira de Caruaru Realmente é gigantesca, gente Do lado de cá É a feira de roupas Sapatos Bolsas Umas barracas de lanche E do lado de cá É a feira de artesanato Vamos dar uma volta Por aqui E vamos ver Redes A feira de rede é aqui Bom dia, senhora A partir de quantas redes A partir de 48 A partir de 48 Tem uma grandona de casal Tá certo Papel Papel O meu amor é que é a filha A minha mulher é com a roupa Do todo arrepiado Quando toca o meu cangote Fico todo acelerado Com vontade de te amar De te amar Enquanto dando pulos Meu amor só me segura Quando escuto teu olhar Teu olhar Me dizendo paixão Tô querendo amar Dizendo paixão Quem conhece, gente? O Roy Roy Muito comum aqui no Nordeste Você roda, eu Quem conhece, gente? O Roy Roy E aqui tem o mané Teimoso Ó, gente Esse aqui tá preguiçoso Você aperta aqui, ó É pra ele se mexer, mas Acho que ele tá meio preguiçoso Esse aqui é do Pica-Pau Deixa eu ver com a outra mão Fico todo acelerado Com vontade de te amar De te amar Me liguei canto Dando pulos Meu amor só me segura Quando vejo teu olhar Teu olhar Me dizem pastinho Tô querendo te amar Dizendo baixinho Quero que não mora Muito legal, né, gente? Ó Aperta aqui, ó Aí, pula Legal, né, gente? Quanto custa um desse, moça? Quanto custa? Quatro reais Que coisa louca Isso é uma mulher Bota na mão E Só essa aqui Mais redes aqui, ó Mais redes aqui, ó Quero que não mora Mais artesanato aqui, ó Viva o São João Aqui é um chaveirinho pra pendurar no carro, gente Os chapéuzinhos aqui, ó Norteço na mente Eu carrego o meu irmão O chapéu e a sanfona Que herdeiro mozalhão Já fui poeta nasceira Já fui cego, violeiro Que bateu nas caquinhas Andar cedo em um ambião Já fui menino, traquinho, violeiro e cantador Fui poeta de adoro, nordestinho sim senhor Eu vou contando a história desse povo do sertão Que trabalha e festeja, quando viva São João Meu São João Nordeste da Pena, eu carrego meu irmão O chapéu e a sanfona, herdeiro, viozagã Já fui poeta de adoro, já fui cego, violeiro Fui vaqueiro nas catungas, é um arceiro de lambião Já fui menino, traquinho, violeiro e cantador Fui poeta de adoro, nordestinho sim senhor Eu vou contando a história desse povo do sertão Que trabalha e festeja, quando viva São João Meu São João Olha gente, chegou no chapéu de couro Aqui são para crianças Chapéu de couro para os pequenos Os pequenos vaqueirinhos De adulto é esse aqui Olha o precejo Bom dia, o senhor é bom dia 55 Não não É 50, 60 50, 60 Com o banheiro de perramenta aqui 65 Muito obrigado Nada, fica à vontade Qualquer coisa você vai me perguntar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Saudade Saudade Estou correndo de você Não vem não Não chega não Porque saudade estou curado de você Quando a saudade bate cá dentro do peito Dá uma saudade e uma vontade de querer Quando a saudade chega assim bem desse jeito Maltrata a fé e faz a gente enlouquecer Saudade é bicho que corroia lá bem por dentro Fazendo o coração doer Fazendo o coração doer Mas a saudade quando chega de repente Agitamente faz a gente enlouquecer Não vem não Não chega não Porque saudade estou correndo de você Não vem não Não vem não Não chega não Porque saudade estou curado de você Mas a gente está a gente Olha as ruas aqui ó gente Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Toalhas Mãe Maria Mulher Tapetes E nas covas da vida Relembrando histórias Lembrando de ti Mãe, juntinho ao meu lado Você é meu consolo Que me faz feliz Pertinho ou longe Vou seguindo teus passos Lembrando os conselhos Que dizes pra mim Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Sou louco por ti Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar Sempre ao teu lado E nas covas da vida Recordando histórias Lembrando de ti Mãe, juntinho ao meu lado Você é meu consolo Que me faz refletir Pertinho ou longe Você que muda os passos Lembrando os conselhos Que dizes pra mim Só tenho a comemorar Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Sou louco por ti Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar Quero estar sempre ao teu lado E nas covas da vida Recordando histórias Lembrando de ti Mãe, juntinho ao meu lado Mãe, juntinho ao meu lado Você é meu consolo Que me faz refletir Pertinho ou longe Vou seguindo os passos Lembrando os conselhos Que dizes pra mim Só tenho a comemorar Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Só tenho a comemorar Sou louco por ti Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar sempre ao teu lado Mãe Maria Mulher Pronto, gente Já escolhi a minha rede, ó Mãe Maria Mulher Já escolhi a minha rede E vou levar essa aqui A moça já me deu Um precinho bom Como é o nome da loja? Lisandra Artesonato Lisandra Lisandra Artesonato, gente Quando vocês vierem Caruaru, ó Conversa com ela Diz que ia assistir no canal História pra quem tem Que ela dá um desconto É na Rua 6 Rua 6 não tem erro Lisandra Artesonato A minha eu já tô gravando pra casa É essa aqui Obrigado, viu moça Pertinho ou longe Vou seguindo os teus passos Lembrando os conselhos Que dizes pra mim Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Sou louco por ti Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar sempre ao teu lado E nas ruas da vida Recordando histórias Lembrando de ti Mãe, juntinho ao meu lado Você é meu consul Que me faz refletir Mãe Maria Mulher Pertinho ou longe Você rima os teus passos Lembrando os conselhos Que dizes pra mim Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Sou louco por ti Um prato de cuscuz Um copo de café Uma rede E um cheiro no cangote Não tem coisa melhor Caruaru Pernambuco, Brasil Dizem Caruaru Que lembrei de vocês De todos vocês No canal História Pra Quem Tem Um grande abraço Direto da Capital do Forró Só tenho a comemorar Maria, minha mãezinha Sou louco por ti Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar sempre ao teu lado Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Quero estar sempre ao teu lado Mãe Maria Mulher Mãe Maria Mulher Não tem coisa a comemorar Obrigado.